Olá, o interior desta semana já está nas bancas. Fique com os destaques da nossa primeira página. Manteigas, Sabugal e Trancoso devolvem 5% do IRS aos munícipes. Estes três municípios são os únicos da região que vão devolver aos residentes a totalidade dos 5% a que têm direito no IRS. Aluga-se Campo do Mileu por 1000 euros. Empresário Paulino Subtil, atual proprietário do António dos Santos, não quer ter o investimento parado. Na Covilhã, Vítor Pereira debaixo de fogo no dia da cidade. Na sessão solene da Assembleia Municipal, a oposição não poupou a governação do presidente da Câmara, que avisou que os problemas financeiros vão permanecer até meados de 2018. Câmara da Guarda com um orçamento de 36,8 milhões para 2017. A autarquia vai baixar IMI e tarifas da água, saneamento e resíduos sólidos no próximo ano, mas a oposição diz que falta investimento na economia reprodutiva. Município de Manteigas aposta no outono. Estas e outras notícias na nossa edição em papel ou em o interior.pt.